E aí Crashers, beleza? Bruno Crash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Confirmado, o Tornado está no Clash Royale, rapaziada. É o seguinte, teremos a carta Tornado. Esta carta épica que vocês estão vendo aí do lado é o Tornado nível 1. Carta épica, feitiço, leva as tropas inimigas até o centro do Tornado. E causa um dano ao longo do tempo, mas não afeta construções. Aí estão os dados do Tornado. Além disso, temos essa confirmação que a cada duas semanas teremos uma carta nova. E pelo que nós vimos, teremos mais uma carta comum, uma carta épica e uma carta lendária. Então isso daí, rapaziada. Vou botar aqui meu Tornado no nível máximo. Então vamos subir ele aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando a respeito. Pessoal, como vocês sabem, a Supercell falou que a ideia deles é lançar cartas a cada duas semanas. Então, essa primeira carta, o Tornado, será lançada no dia 11. 11 do 11, rapaziada. No dia 11 de novembro. E aí, a cada duas semanas, teremos o lançamento de uma nova carta, mano. É isso daí. Essa é a ideia da Supercell. E aí a gente vai acompanhar para poder saber se isso aí vai se confirmar. Se as cartas que chegarão vão ser da hora também, rapaziada. Você vê ali, eu consegui colocar a carta Tornado no nível máximo, rapaziada. Olha que louca que é essa carta, cara. Como será que ela vai se portar no jogo? Como será que vai ser utilizada essa carta? Que estratégia que dá para fazer com o Tornado? Como será que ela vai ajudar a gente nos decks? Onde ela vai ser liberada? Rapaziada, ela vai ser liberada na Arena 6. Na Arena do Construtor, rapaziada. Ali junto com o Mineiro. É isso daí, ó. Liberado ali o torneio na Arena do Construtor. Na Arena 6, rapaziada. Então, teremos mais uma carta aí. Da hora para a gente utilizar. Uma carta feitiço. Que vai gerar muito o que falar, rapaziada. E aí? O que vocês estão achando dessa confirmação? Muita gente falou, achava que seria Furacão o nome da carta. Eu vi nos comentários também, rapaziada, falando. Mas ela veio como Tornado, mano. E Tornado é mais louco, né, rapaziada? Tornado é muito mais top, né, mano? E aí? O que vocês acharam disso? Olha essa carta no nível máximo. É hora de dar uma brincada, né? Jogar um pouco com ela. É, rapaziada. Mas isso é para um próximo vídeo. Bom, já deixa aquele like forte aí para fortalecer, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido muito este vídeo. É isso daí, rapaziada. Sneak Peek é aqui no canal Bruno Clash. Então, não percam. Eu posso voltar a qualquer momento, rapaziada. É isso daí. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, é nóis. Mete o like. Está vendo esses dois vídeos aqui? Então, já deixa o seu view nesses vídeos aqui também. Se você não viu ainda, já curte aí porque está da hora, rapaziada. E se você é novo no canal, clica nessa bolinha para poder curtir aí o canal. Se inscrever. Não perder mais nenhum vídeo do Sneak Peek. É isso daí, rapaziada. Um abraço. Fui! 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 Tchau.